O Leonardo Gonçalves está na cidade agora de Teresópolis, acompanhando as últimas informações deste caso e traz pra gente os detalhes. Leonardo, bom dia pra você. Muito bom dia pra você também, Marcelo. Bom dia a todos que acompanham o BGM. Esse crime chocou a pequena cidade de Teresópolis de Goiás, que fica na região metropolitana da capital. Poucas pessoas nas ruas aqui de Teresópolis, agora pela manhã, as pessoas, a gente observa que elas passam sempre aqui na porta e estão olhando o local do crime. Tá fechado agora porque essa empresa de internet, provavelmente os donos estão em luto por causa da funcionária, né? Mariana Almeida da Silva, de 23 anos, ela trabalhava nessa empresa de internet aqui em Teresópolis. E por volta de uma e meia da tarde, ela foi surpreendida por Fernando Inácio da Silva, de 37 anos, que chegou armado, disparou várias vezes contra a mulher. De acordo com a polícia, a gente observa que um carro chegou a encostar aqui na porta, um carro com escada em cima, provavelmente, dessa empresa de internet, quando o Fernando chegou próximo a uma porta de vidro. A gente tá vendo essa porta de aço aqui, Marcelo, mas por aqui, ó, por aqui de dentro, tem uma porta de vidro. E a imagem da câmera de segurança flagrou o momento em que o Fernando, o suspeito, ele chegou até a porta, viu, então, o carro chegando aqui na porta, e eles parece que estavam discutindo. A Mariana, a vítima, levanta do balcão e vem pra esse lado. Nesse momento, quando o carro para, ele saca uma arma, vai pra cima da Mariana e dispara vários tiros. Como você disse, a gente congelou essa imagem em respeito ao nosso telespectador e à família. Não satisfeito, o suspeito voltou, tirou uma outra arma, ele estava com duas armas, dois revólveres, e descarregou uma outra arma. Na sequência, fugiu e se matou. De acordo, então, com populares, com moradores aqui de Teresópolis, de Goiás, o suspeito era apaixonado na vítima. Ele com 37 anos, ela com 23, mas, segundo a família da Mariana, ela não queria ter um relacionamento com o suspeito, e por isso, ele teria ficado enciumado e acabado cometendo essa tragédia. Inclusive, de acordo com o que eu apurei aqui em Teresópolis, ele dava presentes, mimos, tentando conquistar a mulher, mas, infelizmente, ela não correspondeu a esse amor e ele teria acabado causando essa tragédia aqui em Teresópolis, de Goiás. O local todo foi isolado. Aqui tem ainda, Marcelo, um pedaço da fita zebrada da Polícia Técnico-Científica, que veio aqui em Teresópolis para fazer a perícia deste local. O caso, agora, vai ser investigado pelo Grupo de Investigação de Homicídios de Anápolis. Por quê? Houve, então, um feminicídio, na sequência, a pessoa tirou a própria vida. A polícia quer identificar, então, o que realmente causou. A gente conversou com populares que disse que era um amor não correspondido, já que ele queria namorar com a vítima. Mas a polícia vai ouvir umas pessoas, parentes da Mariana, parentes do Fernando também, para saber o que aconteceu aqui em Teresópolis, de Goiás. Ele teria chegado numa caminhonete dele, encostado um pouco aqui acima, já descido, ou seja, ele estava armado com a intenção, tudo indica que ele estava com a intenção de praticar um crime, tentar engatar um namoro aí, mas como ela teria recusado, ele teria ficado nervoso e acabou atirando contra a mulher. Em seguida, ele acabou se matando. Nós vamos acompanhar durante toda a manhã de hoje essa movimentação, o velório, vamos tentar falar com parentes da vítima para tentar entender o que aconteceu nessa tragédia aqui em Teresópolis, de Goiás, Marcelo. Inclusive, eu estou observando aí, Leonardo, enquanto você fala, uma rua pouco movimentada. É um local bem tranquilo, aparentemente bem tranquilo. Olha só, pessoal saindo para trabalhar, algumas pessoas fazendo caminhada ali. E é claro que nesse momento é difícil encontrar alguém que fale a respeito desse crime, porque as pessoas ficam com medo até. Aí é uma empresa, né? É uma empresa de que, Leonardo? Aqui é uma empresa provedora de internet aqui em Teresópolis, de Goiás. E aí, olha, a movimentação tranquila ali, uma rua pacata, né? Teresópolis é uma cidade tranquila. É uma cidade pequena, fica muito próximo à Goiânia. E esse crime certamente choca não só o município de Teresópolis, mas todo o estado. Leonardo Gonçalves segue ao vivo, trazendo todos os detalhes para a gente deste crime que choca pela forma com que tudo aconteceu. Coloca na tela para mim de novo as imagens do circuito de segurança, porque ele conversa com a mulher por alguns instantes. Volta lá desde o início, por favor. Ele conversa com a mulher e parece tentar reatar o namoro, parece tentar convencer ela a namorar com ele, na verdade. E aí, essa mulher, ela se recusa, evidentemente. O homem percebe que um carro chega ali, um carro inclusive com uma escada, tá vendo? O carro com uma escada por cima, então provavelmente um carro da empresa. Estava chegando ali, talvez algum funcionário dessa empresa. Será que foi pedir socorro ela quando se levanta? Foi pedir ajuda para esse motorista que chega? E aí é o momento em que ele saca a arma e atira contra a mulher. Depois disso, esse homem sai do local e se mata. Leonardo Gonçalves está chamando. Com mais informações aí, hein, Leonardo? É com você. O Marcelo, tudo indica que ele se assustou, então, com um veículo que estacionou bem aqui, a câmera de segurança. Mostrou, então, um carro da empresa estacionando nesse ponto com uma escada. Então, ele chegou até a porta de vidro que fica aqui atrás, olhou, então, quem estaria chegando e nisso ele teria ficado nervoso. Por isso, ele sacou a arma das costas e quando a Mariana veio, ele acabou disparando. Ela correu para trás ainda, tentando fugir. Na sequência, ela assustou, mesmo machucada, mesmo baleada. Ele pegou, deu mais tiros nela, disparou mais tiros e ainda sacou uma segunda arma e ainda a executou. Tudo indica que foi uma execução, já que ela estava caída no chão. Ele pegou a arma e ainda, ó, disparou mais tiros contra a vítima. Na sequência, fugiu e se matou. Esse caso, então, como a gente está falando, Marcelo, vai ser investigado pelo Grupo de Investigação de Homicídios de Anápolis. A gente vai tentar saber do delegado que está investigando o caso quais são as reais motivações. Como você disse, Teresópolis é uma cidade pequena, tem cerca de 7 a 8 mil habitantes, uma cidade pacata que está assustada com tamanha violência. Olha, a gente está acompanhando aí a movimentação da polícia. Ontem, nossa equipe esteve no local. E do lado esquerdo do seu vídeo, a foto, né, tanto desse homem que chega, 37 anos, quanto da vítima. Uma jovem, bonita, 23 anos. Informação que me chega agora é de que ela seria estudante de psicologia. Pelo menos foi isso que ela postou aí na rede social. Um sonho de se tornar psicóloga que foi interrompido de forma brutal, de forma cruel. Ela não teve chance alguma de se defender. Esse homem saca a arma e, depois disso, ele tira uma outra pistola que estava com ele também e descarrega. Estava convicto a cometer esse crime, a cometer esse assassinato. Leonardo, ele já teve, eles já se relacionaram ou não? Ele tentava convencer ela a namorar com ele. Você tem essa informação? Marcelo, pelo que eu apurei aqui com moradores, quando a gente chegou aqui, a gente viu alguns moradores passando aqui pela rua, porque, inclusive, é horário das crianças, dos estudantes entrarem na escola. E também tem uma fábrica, logo aqui à frente, eu conversei com alguns moradores que contaram que eles ficaram, vamos dizer assim, teve um relacionamento muito rápido, mas ele queria namorar. E ela não, ela é muito nova, 23 anos, não queria namorar. Ele, então, teria se apaixonado por ela, então, mandava flores, presentes, tentando conquistar essa mulher que não teria aceitado namorar com ele. Ele teria ficado revoltado, então, com essa situação e teria acabado executando, praticando esse feminicídio. Então, portanto, de acordo com pessoas aqui de Teresópolis, eles teriam tido um pequeno caso, um rápido caso, que não chegou a ser namoro nenhum. É um ato covarde, né? Lembrando que depois desse crime, ele sai do local e se mata. Essas informações são informações preliminares de que eles teriam tido um encontro ou outro, mas o fato é que esse homem estava apaixonado por essa mulher de 23 anos. Ela se recusava a se relacionar, se recusava a namorar com ele e, simplesmente por conta disso, ele foi lá no trabalho dela, executou essa jovem. Infelizmente, fica aí os nossos sentimentos a todos os familiares. Obrigado, viu, Leonardo, pelas informações.